Ela não larga a saia da mãe Ela não larga a saia da mãe Só vai ter com ela quando lhe convém Ela quis casar, está tudo bem Passando dois dias que irou para a mãe O marido do Lijado disse que não Ela foi simboração de embegação Ela não larga a saia da mãe Só vai ter com ela quando lhe convém Ela não larga a saia da mãe Ela não larga a saia da mãe Só vai ter com ela quando lhe convém Ela não larga a saia da mãe Ela não larga a saia da mãe Só vai ter com ela quando lhe convém Ela não larga a saia da mãe Ela não larga a saia da mãe Só vai ter com ela quando lhe convém Ela quis casar, está tudo bem Passando dois dias que iram para a mãe O marido do Lijado disse que não Ela foi simboração de embegação Ela não larga a saia da mãe Só vai ter com ela quando lhe convém Ela não larga a saia da mãe Ela não larga a saia da mãe Só vai ter com ela quando lhe convém Ela não larga a saia da mãe Ela não larga a saia da mãe Só vai ter com ela quando lhe convém Ela não larga a saia da mãe Só vai ter com ela quando lhe convém Ela não larga a saia da mãe Ela não larga a saia da mãe Eu vou te cober, eu vou te cober